Vem aí, no cine-pand especial, assaltos sobre trilhos com Wesley Snipes e Wood Harrison, simpático com Sharon Stone e Jeff Brees, o preço de uma escolha com Benjamin Moore, Sissy Spacey e Sheck, Kansas City de Robert Altman, diário de um adolescente com Leonardo DiCaprio. E no dia 3, 9 e meia da noite, Asas da Liberdade, com Nicholas Cage, um cine-pand especial. Mãe! Chega aí. E aí, moleque? Mãe! Fecha a porta! Por essa, ninguém esperava. Chegou o Close-Up Triple, o creme dental branco com listras e máxima proteção para toda a família. Libera o carro para ir numa festa. Mas cuidado, hein? Quer dizer, para toda a família, tipo assim, Close-Up. Bem melhor. E aí, vamos ver o solzinho de mamãe? Aí, curtiram o som da velha, hein? Move Close-Up Triple, máxima proteção anti-cares e hálito fresco para a família que fala de perto. Novo Astra, pronto para dar mais um show. O esquema é de milionário. Só passeando de helicóptero. Quando eu faço um pouco de esporte radicais para liberar adrenalina. Eu diria que eu tenho a vida eletrizante. Aí nada como um bom uísque para relaxar. Odeite, produzido com maltes importados da Escócia. Depois de um grande dia, um grande uísque. Opa, tô de folga. Genérico tem preço baixo. Genérico tem qualidade. Mas para ser completo, o genérico tem que ter também a sua confiança. Genéricos custam menos. Genéricos Eurofarm, menos ainda. GenЭrico tem! Tengo um mundo de saudades, um mundo de graça que te puedo regalar. Tengo a mais censura para brindar-te, cariças poderes de arde, tu me queres amar, serão os dias mais felizes. Tengo Rexona, não te abandona. Você está assistindo Sessão Descobre Channel. Foi na década de 50 que cresci numa área perigosa do centro da cidade. Os filmes que escolhi fazer refletem a vida que eu tive. E o meu caminho não foi fácil. Talvez eu tenha sido derrubado algumas vezes, mas de alguma forma sempre me ergui. Por sorte, a vida é como um filme. A gente sempre tem mais que uma chance. Keep walking, Johnny Walker. Novo multiuso Sifiox Spray com oxigênio ativo. O oxigênio ativo desprende a sujeira por completo. Porque sua casa é para curtir, não só para limpar. Traquinas está com uma promoção super legal. São centenas de vários brinquedos. E o melhor, juntando cinco imbalagens de traquinas, você responde qual biscoito que é a sua cara, concorre a cinco mil reais para montar o seu quarto. Pode escolher qualquer coisa. Eu escolhi um capacete, um skate, duas camas elásticas, um golo e uma piscina de lama. É meu irmão. Pode entrar. E os moveizinhos para decorar? Sonho mágico traquinas. A promoção que é a sua. Jogo de malas. Trezentos e cinquenta reais com Mastercard. Guia de viagem. Quarenta reais. Jaqueta de gol. Duzentos reais. As férias que você sempre sonhou. Não tem preço. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe Mastercard. Aceito da viagem dos seus pais as festonas na sua casa. Nestas eleições, escolha o candidato que vai resolver o seu problema de habitação. Como é que é? O candidato que vai resolver o seu problema de transporte. Não entendi. Não perca a promoção candidato premiado dos classificados Folha, que vai dar um super apartamento de três dormitórios, dois super carros importados e milhares de camisetas e ratinhos de pelúcia. Mais uma vez. Ligue três, dois, dois, quatro, quatro mil, anuncie e concorra. Com o GSM da TIM, seu celular tem segurança máxima contra a clonagem. Muitos tentaram, mas esse ninguém copiou. Ela vem, chefe, Jesus. Sensacionais. Extraordinários. Espetaculares. Os vídeos mais incríveis do mundo. Hoje, logo após a sessão Discovery. Andi.